94 anos de Oscar, centenas de vencedores já levaram a estatueta para casa, mas 10 deles realmente marcaram a história do cinema. O Camarote 21 está começando. Na década de 1930, a segregação racial imperava nos Estados Unidos. Mesmo nos cinemas mistos, afro-americanos tinham que se sentar em alas separadas, nas poltronas baratas. Foi neste contexto que Hollywood fez E o Vento Levou, um dos filmes mais bem-sucedidos e polêmicos de todos os tempos. Um ano depois, a premiação do Oscar causou furor. Em 1940, Hattie McDaniel se tornou a primeira afro-americana a ganhar um Oscar. O filme feito foi celebrado como um triunfo sobre o racismo. Espero sinceramente ser sempre um crédito para a minha raça e para a indústria cinematográfica. Meu coração está cheio demais para dizer como me sinto. Muito obrigada e que Deus os abençoe. Mas a própria cerimônia foi marcada por segregação racial. Hattie McDaniel, que interpreta Mami no filme, ganhou o troféu de melhor atriz coadjuvante. Mas na entrega do prêmio, ela não estava sentada na frente da sala. Ela estava sentada lá no fundo da sala. O público negro da época, assim como o de hoje, criticou a atuação da atriz, dizendo que a personagem Mami era um estereótipo grosseiro para fazer os supremacistas brancos rirem. O filme apresenta como personagens heróicos essencialmente os soldados da confederação, ou seja, do sul. Defende um determinado modo de vida e o mitifica. Depois de O Vento o Levou, a própria McDaniel foi estereotipada, interpretando versões de meme em dezenas de outros filmes. Mais tarde, ela foi criticada na comunidade negra por aceitar papéis como empregadas domésticas e outros tipos de personagens negros não totalmente articulados. Mas McDaniel revidou a crítica, dizendo E ela seguiu sendo pioneira. Foi a primeira mulher negra a cantar na rádio nos Estados Unidos e a primeira apresentadora negra de um programa de rádio nacional. E como a primeira afro-americana vencedora do Oscar, ela também abriu caminho para uma nova geração de artistas negros em Hollywood. Apenas dois anos após a vitória histórica de Hattie McDaniel, outro pioneiro criou uma obra-prima que mudaria a linguagem do cinema americano. Quando Orson Welles fez Cidadão Kane, ele tinha apenas 25 anos e já havia revolucionado duas formas de arte. Welles primeiro impressionou a Broadway com uma adaptação totalmente negra de Macbeth de Shakespeare. E sua versão para a rádio da Guerra dos Mundos de Herbert George Welles foi tão aterrorizante que causou pânico nas ruas do mundo real. Para a estreia em Hollywood, Welles escolheu um conto épico sobre a ascensão e queda do magnata da imprensa Charles Forster Kane. Este filme foi o suficiente para garantir a Welles um lugar na história do cinema. E um lugar de honra no Academy Award Museum, em Los Angeles. Com a visão artística singular de Welles, Cidadão Kane transformou a apreciação estética do cinema. Quando Welles chegou a Hollywood, exigiu total controle criativo. Ele ficou no comando de tudo, inclusive interpretando o papel principal de Kane, de um iniciante de 20 anos a um recluso paranoico de 80 e poucos anos. Ele é o escritor, ele é o começo, ele é o diretor, o produtor, é um perfeito manipulador de marionetes, por assim dizer. Welles aprendeu tudo sobre cinema enquanto fazia Cidadão Kane. Ele se inspirou em grande parte no cinema expressionista alemão, usando sombras escuras e perspectiva forçada para elaborar seus personagens. E foi o pioneiro no uso do foco profundo, onde todos os elementos podem ser vistos claramente, independente da distância da câmera. É uma compilação de várias técnicas específicas e fascinantes reunidas em um único filme, pela primeira vez. Nesse sentido, é como uma aula, uma síntese de todos os destaques dos filmes pancromáticos dos anos 1940 e dos maiores do cinema expressionista alemão, todos reunidos nas mãos desse gênio criativo. Mas mais do que o estilo do filme, a forma de trabalho de Welles abriu caminhos para os diretores que vieram depois dele. Ele estava no comando do filme, e acho que essa foi a principal conquista. Assim, o controle total da produção não estava mais na mão de um chefe de estúdio, e sim de um autor criativo com a garra e a pertinência de Orson Welles. Acho que é muito mais esse efeito do que a estética especial do filme. O Welles passou o resto de sua carreira tentando, sem sucesso, recuperar aquele controle criativo completo. Enquanto Welles lutava para realizar sua visão criativa, outro cineasta escreveu uma história de amor que burlou um boicote de Hollywood. Um Oscar para este clássico romântico que contribuiu para acabar com o medo do comunismo nos Estados Unidos. O pavor vermelho, como ficou conhecido, foi o medo alastrado do comunismo nos Estados Unidos. Embora houvesse apenas um pequeno número de pessoas no Partido Comunista Americano ou mesmo de partidários estrangeiros, eles nunca ganharam impulso ou relevância política. Na década de 1950, no auge da Guerra Fria, Hollywood foi atacada por suas supostas tendências comunistas. O senador de direita, Joseph McCarthy, começou a afirmar que Hollywood estava cheia de simpatizantes comunistas. Ele começou a procurar comunistas e a indústria cinematográfica era um lugar muito fácil de encontrá-los. Como eles escreviam filmes, escreviam histórias que poderiam ser interpretadas como potencialmente propagandísticas ou a favor do comunismo. O primeiro alvo de McCarthy foi um grupo de escritores e diretores conhecido como Os Deos de Hollywood, que se recusou a testemunhar. O mais famoso deles foi o roteirista Dalton Trumbo. Como eles se recusaram a responder as perguntas do comitê e a citar nomes de outras pessoas que eles conheciam e que potencialmente teriam estado em algum tipo de reunião comunista, eles foram banidos em uma lista proibida. Houve protestos, mas os dez de Hollywood foram presos e demitidos dos estúdios em que trabalhavam. Dez dos mais de 300 atores, escritores e diretores que também foram boicotados por Hollywood nos anos seguintes. Mas Dalton Trumbo burlou a censura. Ele continuou a escrever em segredo, dando crédito a outros escritores por seus roteiros. O roteiro de A Princesa e o Plebeu, por exemplo, leva a assinatura de Ian McClellan Hunter. Trumbo faz uma referência a essa subversão em uma cena clássica do filme, quando a boca da verdade morde as mãos de mentirosos. E por uma ironia do destino que mais parece coisa de filme, em 1954, o roteiro Camuflado de Trumbo, de fato, ganhou o Oscar. Foi o primeiro golpe contra o boicote de Hollywood. Seis anos depois, o cineasta escreveria o roteiro de Spartacus, em nome próprio. Esse feito rompeu a barreira. Isso permitiu que muitos outros artistas e escritores banidos retornassem. Mas nem todos. Muitos tiveram fins muito trágicos. Muitos nunca voltaram a trabalhar. O verdadeiro fim da censura de Hollywood só viria mais tarde. Em parte devido a um filme pornográfico que ganhou o Oscar de Melhor Filme. O controverso Perdidos na Noite trazia cenas como a de John Voight, no papel do vigarista Joe Buck, recebendo o sexo oral de um homem em um cinema pornô. Por décadas, Hollywood havia excluído todos os tipos de sexo das telas. Devido ao Código Reis, um sistema de autocensura que exigia que os filmes atendessem a certas obrigações morais. Se isso fosse levado a sério hoje em dia, nenhum filme seria rodado. Não haveria xingamentos, por exemplo, nem nenhuma cena de nudez. A homossexualidade era estritamente proibida, entrando na categoria de má conduta, maldade ou pecado. Enquanto o Código Reis esteve em vigor, não houve nenhuma representação da homossexualidade. Perdidos na Noite foi um dos primeiros filmes feitos depois do Código Reis ser derrubado, em 1968. O filme não explicita a homossexualidade, mas muitos interpretam a relação entre Joe Buck e seu cafetão Weasel como queer. Um mês após a estreia do filme, ocorreram os protestos de Stonewall, que deram início ao movimento de libertação gay. Mas nem todo mundo entendeu a mensagem. Perdidos na Noite perdeu o Oscar de melhor ator para o homofóbico declarado John Wayne. Nosso próximo vencedor do Oscar não apenas abalou as convenções de Hollywood, ele as desconstruiu por completo. A Noite do Oscar de 1995 foi um confronto entre duas produções icônicas, ambas com cenas dignas de memes. Mas enquanto um deles era um filme de estúdio de 60 milhões de dólares sobre o sonho americano, O outro era um filme violento e independente, feito por menos de 10 milhões. Forrest Gump é um filme muito americano, tanto na temática quanto na aparência. Enquanto Pulp Fiction é apenas ousado e louco, apenas a mente de Tarantino. Pulp Fiction acumulou sete indicações ao Oscar. Forrest Gump recebeu 13. Na Grande Noite, o primeiro Oscar foi para Tarantino. Eu acho que esse é o único prêmio que vou ganhar esta noite, então eu estava pensando que talvez eu devesse dizer um monte de coisas aqui e agora, colocar tudo para fora, mas não vou. Obrigado. O resto da noite ficou por conta de... Forrest Gump. Forrest Gump. Forrest Gump, sim. Forrest Gump. Ainda assim, foi Pulp Fiction e não Forrest Gump que acabou inspirando toda uma geração de cineastas. Nos Estados Unidos e em todo o mundo, diretores copiaram a fórmula de Tarantino, uma combinação de diálogos engenhosos e ação violenta com referências à cultura pop e narrativa mista. Eu definitivamente acho que Pulp Fiction tem sido muito influente, não apenas em termos de estilo, de direção e estética, mas também quanto à narrativa, meio que jogando o que quer que seja para o público, sem necessariamente criar uma narrativa linear dividida entre exatos. O Oscar de 2010 foi uma batalha do tipo Davi vs Golias. O favorito, Avatar, o filme de maior bilheteria de todos os tempos. O oponente, Guerra ao Terror, um filme de guerra de baixo orçamento. Foi um confronto entre a diretora Catherine Bigelow, de Guerra ao Terror, e seu ex-marido James Cameron, diretor de Avatar. Além disso, a academia vinha marcada por uma longa trajetória de discriminação de gênero. Em 80 anos de premiação, o Oscar havia indicado 400 cineastas por melhor direção, apenas três deles mulheres. E nenhuma jamais havia vencido. Tivemos Jane Campion, indicada por O Piano, Lena Wertmüller, nomeada muito tarde em sua carreira, em 1975, e tivemos Sofia Coppola. O fato de eu poder nomear todas elas em cerca de 10 segundos mostra que há algo errado. Mas a reflexão da diretora Bigelow sobre a abordagem excessivamente masculina dos filmes de guerra comoveu a academia. Guerra ao Terror é um thriller de ação de roer unhas que também é anti-guerra e anti-conflito. O filme ganhou seis Oscars, incluindo o de melhor direção para Catherine Bigelow. Foi algo muito radical na época. Ganhar com um filme de guerra, um filme de guerra muito pequeno e com sucesso de bilheteria limitado. Eu amo que ela não só ganhou, mas derrotou o ex-marido James Cameron. Achei uma delícia. Depois de Bigelow, Close Out ganhou o prêmio de melhor direção em 2021 e Jane Campion em 2022. Ver três mulheres ganhando o prêmio de melhor direção no espaço de pouco mais de uma década depois de nenhuma ter vencido antes, isso é enorme. Mas seguremos a empolgação. Um estudo recente constatou que dos filmes de maior bilheteria de 2022, apenas 9% foi dirigido por mulheres. E não podemos esquecer de uma atrapalhada que fez história há poucos anos no palco da premiação. Eu estava na redação do LA Times e foi chocante, emocionante e horrível também. Foi realmente o momento de parar a imprensa do Oscar dos últimos anos. A confusão foi uma grande farsa, mas tirou o foco do verdadeiro destaque da noite. Moonlight, sob a luz do luar, o primeiro filme negro LGBTQIA+, a ganhar um Oscar. Isso foi incrivelmente emocionante para mim, porque Moonlight foi um filme que eu assisti e sobre o qual conversei com meus amigos e meus colegas. E todos no meu círculo social estavam realmente empolgados. Dois anos antes de Moonlight, a ativista April Rain iniciou a campanha Oscar So White, um protesto contra a exclusão de minorias étnicas do Oscar. Afinal, na premiação de 2015, todos os atores indicados eram brancos. Isso não está certo. Se você diz que os 20 melhores artistas de um ano são todos brancos, talvez você não esteja assistindo a variedade de filmes que deveria estar vendo. Moonlight era tudo o que o momento Oscar So White pedia. Uma história negra e LGBTQIA+, executada com maestria e que trouxe vozes marginalizadas para o mainstream. Eu acho que uma coisa importante sobre o Oscar So White e que contribuiu para a vitória de Moonlight é que, na minha opinião, dar nome ao problema torna mais difícil ignorá-lo. Em 2017, um recorde de cinco cineastas negros ganhou o Oscar. E, sob pressão mais que justificada, a Academia do Oscar adicionou centenas de novos membros não-brancos. Hashtag Oscar não tão branco. E seguindo a onda de transformações, dois anos após Moonlight, o Oscar aprendeu a amar o streaming. Desde o início da Netflix, o comitê de votação do Oscar tentou deixar o streaming fora da premiação. O primeiro filme original da Netflix, Beasts of No Nation, foi um sucesso de crítica, mas foi descartado pela Academia. Mudbound, Lágrimas sobre o Mississippi, de Dee Rees, outro favorito da crítica, recebeu quatro indicações ao Oscar, mas não ganhou nenhum. Acho que grande parte dessa resistência tem a ver com o ceticismo em relação ao que a Netflix poderia criar. Será prestigioso? Estará à altura dos padrões de excelência? Também acho que reflete um pouco de uma ansiedade geral entre instituições tradicionais e a internet. Como se tudo nesse meio fosse de qualidade inferior a tudo o que veio das formas tradicionais de produção cultural. Mas aí veio Roma. Tudo sobre o filme da Netflix de Alfonso Cuarón, a cinematografia em preto e branco, as tomadas longas, as imagens em tela ampla, gritava cinema. Até os haters da Netflix adoraram. Na grande noite, Roma ganhou três Oscars, incluindo o de melhor direção para Alfonso Cuarón. E apenas quatro anos depois, Coda, no ritmo do coração da Apple TV, um filme feito para a internet, ganhou o prêmio de melhor filme. O Oscar aprendeu a amar o streaming. E o que Roma fez pelo streaming, nossa próxima vencedora do Oscar fez pela cultura africana em Hollywood. Antes de Pantera Negra, as culturas africanas se tornaram em Hollywood. Eram quase invisíveis no Oscar. Mas quando a figurinista Ruth Carter ganhou o Oscar, ela já havia passado uma vida inteira celebrando a cultura africana. Senti que toda a minha vida foi uma jornada para recriar a história negra e apresentar a cultura dos negros americanos e da diáspora africana. Pantera Negra, especificamente, resume o que fiz em toda a minha carreira. Carter trabalhou com o diretor Spike Lee, inspirando-se na moda africana do passado e do presente para criar figurinos para filmes como Malcolm X e Faça a Coisa Certa. Eu vim de uma família que sempre valorizou o nacionalismo negro e sabia um pouco sobre sua herança. Mas era um conhecimento geral muito amplo. O que Pantera Negra me permitiu fazer foi realmente mergulhar mais profundamente nas tribos Imba e Tuareg e entender o que era o norte da África, o que era a África do Sul. Fomos realmente inspirados por eles para criar esses grupos fictícios em Wakanda. Pantera Negra está repleto de referências africanas reais. A coroa da rainha Ramonda, por exemplo, foi modelada a partir de um cocaro Zulu. As armaduras vermelhas e as lanças da tribo Maasai inspiraram os trajes das guerreiras Dora Milaje. Os anéis de pescoço da princesa Shuri vêm das joias cerimoniais da tribo Ndebele, na África do Sul. Pantera Negra se inspirou no afrofuturismo, um movimento artístico que imagina o que a cultura africana poderia alcançar se fosse libertada da história do colonialismo. Acho que quando Pantera Negra foi lançado já havia uma sensibilidade real para um tipo de popularidade diaspórica pan-africana, que já estava na cultura pop, que já estava sendo celebrada de várias maneiras. Pantera Negra se tornou um dos filmes de maior sucesso de todos os tempos. Quando eu comecei, nos anos 1980, 1990, não davam financiamento para filmes negros porque diziam que eles não davam bilheteria. Mas desde Pantera Negra estamos provando que Hollywood estava errada. E da mesma forma, nosso último vencedor do Oscar provou que Hollywood estava errada sobre a tradição mais antiga da premiação. Houve vencedores de melhor filme ambientados no Marrocos, em Roma e até na China, mas por 91 anos, todos eles produzidos em inglês. Mesmo cineastas renomados que mudaram a linguagem do cinema, como Federico Fellini, Akira Kurosawa, Ingmar Bergman ou Yasujiro Ozu, nunca ganharam o prêmio máximo do Oscar. A língua nativa deles era um obstáculo muito grande. Foi preciso um filme coreano para tornar o Oscar verdadeiramente global. Parasita, de Bong Joon-ho. E o Oscar vai para... Parasite. Um filme de idioma coreano ganhar o prêmio de melhor filme foi um choque para mim. E acho que foi um choque brilhante. Em Parasita, Bong Joon-ho retrata uma história muito coreana, sobre duas famílias, uma pobre e uma rica, e seu relacionamento mutuamente parasitário. E com uma desenvoltura estilística que lembra um Quentin Tarantino, Alfred Hitchcock, ele venceu Hollywood em seu próprio jogo. Este filme arrecadou mais de 53 milhões de dólares nas bilheterias dos Estados Unidos e mais de 263 milhões em todo o mundo. Que história de sucesso! E espero que mantenha a mente das pessoas aberta. O melhor filme do ano não é necessariamente o que os estúdios estão dizendo a você. Com Parasita, o Oscar finalmente se abriu para todo o mundo do cinema. Isso me deixou muito feliz. Acho que foi a primeira vez em 92 anos que um filme não anglófono ganhou. Foi um longo caminho. Foi Parasita que fez isso acontecer. Acho que nós deveríamos ver a vitória de Parasita não como algo estranho ou como uma exceção, mas como um farol em potencial, como um prenúncio do que ainda pode acontecer. 94 anos de premiação da Academia e o Oscar está apenas começando a explorar seu potencial global. Esse foi o Camarote 21 de hoje. Muito obrigada pela companhia. Na semana que vem tem mais. Até lá! O que é o Camarote 21 de hoje 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 é o Camarote 21 de hoje.